Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais uma aula do curso de Trading de Bitcoin e Criptomoedas. E depois que eu gravei o último vídeo, a última aula falando sobre Price Action, eu reparei que no afã de fazer um vídeo rápido, de não ser um vídeo muito longo, acabou que ficou muito teórico o vídeo. Então eu quis trazer esse complemento, que seria como se fosse uma aula 2 de Price Action, trazendo aqui alguns exemplos práticos e como um analista gráfico usa o Price Action nas suas análises, ou como ele usa esses comportamentos do preço que se repetem em sua análise e como ele olha o gráfico. Vamos lá? Bom, aqui eu estou com um gráfico do Euro-Dólar. Não é um gráfico de criptomoeda, mas eu vou começar com um gráfico de Euro-Dólar só porque é um ativo que é um pouco menos volátil do que o Bitcoin, mas depois eu vou lá para o Bitcoin e para outras criptomoedas para a gente ver como que os mesmos princípios se aplicam. Então, a primeira coisa que um analista faz quando ele olha para o mercado, a primeira coisa que ele quer saber e ele se pergunta é quem está tomando conta, quem está dominando esse mercado? São os compradores ou são os vendedores? Ou em outras palavras, esse preço está em uma tendência de alta ou ele está em uma tendência de baixa ou ele está lateralizado? E a gente pode ver que o preço quase sempre vai estar seguindo uma tendência quando ele subir, ele não sobe em unha reta, como a gente falou, ele tem essas retrações e em alguns momentos ele fica lateralizado. Então, aqui, analisando o Euro, por exemplo, esse aqui é um gráfico diário, significa que cada barrinha dessa é um dia. Eu vou afastar um pouquinho aqui. A gente pode ver que o Euro vinha em uma tendência de alta, fazendo topos mais altos, como a gente falou naquele vídeo. E uma coisa que você vai desenvolvendo no seu olho é para perceber essas linhas de tendência. Você pode ir colocando no gráfico, mas à medida que você for praticando, isso vai vindo naturalmente. Aqui a gente pode, por exemplo, fazer uma linha de tendência de alta aqui do preço. E como que você faz uma linha de tendência? Uma linha de tendência você deve pegar dois ou mais fundos quando é uma linha de tendência de alta e dois ou mais topos quando é uma tendência de baixa. Não existe linha de tendência certa ou errada. Você pode encontrar uma linha um pouco diferente da que eu encontrei. Mas, de um modo geral, é feito dessa forma. E o que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver que nesse gráfico diário, o Euro vem em uma tendência de alta. Enquanto ele estiver acima dessa tendência de alta, dessa linha de alta, a gente pode considerar que ele está em uma tendência de alta. E como que é usada essa linha, então, para fazer trading? Que é o que importa para nós. Muitas vezes a pessoa que quer entrar comprado nesse mercado, ele espera o preço retornar nessa linha de tendência de alta para poder entrar comprado. Porque dessa forma você consegue ter uma relação de risco-recompensa melhor. Você consegue saber que se o preço romper essa tendência aqui, ou seja, vamos supor que você entrou aqui. Se o preço descer um pouquinho rompendo aqui, você já sai da sua trade, mas você tem uma grande possibilidade de alta. E a mesma coisa, o contrário. Quem está querendo esperar para entrar vendido, pode esperar um rompimento dessa linha de tendência para entrar vendido. E dentro das tendências, a gente tem micro tendências, digamos assim, que a gente pode ir aprofundando no gráfico, ou seja, aumentando o zoom ou diminuindo o período aqui, se a gente for para um gráfico de 4 horas, e a gente pode, talvez, tentar captar uma reversão dessa tendência. Antes disso, eu vou fazer uma outra linha que está mais ou menos clara aqui. Que a gente pode ver aqui também tem uma linhazinha de tendência aqui, meio que segurando esse preço. Às vezes eu uso essas cores, porque o que seria aqui? Verde e vermelho. Vermelho porque se o preço romper essa linha, é meio que um sinal de venda, é um sinal de que os ursos estão dominando, é um sinal bearish. E o rompimento dessa linha azul, desculpa, dessa linha verde, seria mais um sinal de compra aqui. Eu vou aproximar, vou lá para o gráfico de uma hora, por exemplo, no euro, para a gente ver como é que ficam essas linhas que eu desenhei aqui. Então, a gente vê aqui no gráfico de uma hora, apesar da tendência principal, digamos assim, ser de alta do euro, a gente vê que nessa tendência de uma hora aqui, do gráfico de uma hora, o preço vem numa tendência de baixa. Então, ele vai formar aqui um chamado cunha de alta. Aí já é um outro padrão gráfico que nós não vamos aprofundar nesse vídeo, que existem vários padrões que o preço forma, e esse aqui seria essa cunha de alta, que quando o preço romper, a gente pode ter esse movimento autista. Certo? Outra coisa interessante que a gente tem nesse gráfico aqui, é o volume, que a quantidade de negociação que foi feita, na verdade, é que o volume é financeiro, em cada um desses períodos. E o volume, ele também é um indicador, digamos assim, não no sentido de ser um indicador técnico, igual ele escreveu MACD, RSI, mas uma coisa que indica algumas coisas. Então, o Dow, por exemplo, que eu falei lá na última aula, que é muito famoso, um dos pais da análise técnica, digamos assim, ele dizia que a tendência deve ser confirmada com o aumento no volume. Então, isso aí é um bônus aí. Vou continuar aqui com outros ativos, e vou falar também um pouquinho de suporte e resistência, e tentar juntar com tudo que a gente falou, com a questão de livro de ofertas também, e por que o suporte e resistência funciona. Vou pegar um outro ativo aqui, antes de ir para uma criptomoedas, eu vou para o ouro aqui. Vou remover todos os desenhos que a gente tem aqui. E já no ouro, o que a gente pode ver? A gente pode ver que o ouro está um pouco lateralizado nesse momento, pelo menos nesse gráfico de 4 horas. Olha só, a gente consegue ver que o preço respeitou várias vezes esse nível aqui, que é um nível de suporte. Eu vou desenhar uma linha horizontal aqui no 3 de vídeo, e você pode apertar Alt H para fazer uma linha horizontal. E olha aqui, agora eu vou afastar, vou lá para o gráfico diário e fazer aquela análise. Quem está dominando esse mercado? A gente vê que na macro tendência do diário, o preço vem em uma tendência de alta, a gente pode fazer uma linha desde esse fundinho aqui. Aqui tem um rompimentinho, mas eu vou ignorar para pegar essa outra linha ali. Como eu falei, não existe linha certa e errada. Antes de continuar, eu vou fazer um bônus aqui. Às vezes você tem dificuldade de fazer uma linha de tendência. O que você pode fazer? Você mudar para o gráfico de linhas, em vez de o gráfico de barras, que pode ser muito mais fácil de você conseguir traçar essas linhas, tanto horizontais quanto diagonais. Beleza? Então, eu vou voltar aqui para o nosso gráfico de barras, colocar no gráfico de 4 horas, que era o que eu estava fazendo análise. E aqui, falar um pouquinho da linha de suporte que se formou aqui. A gente vê, olha, toda hora que o preço chega aqui, funcionou como suporte, aqui funcionou como suporte, aqui funcionou como suporte. E por que essa linha funciona? Tem a parte psicológica que eu já comentei no outro vídeo. Vamos supor que você entrou vendido aqui no ouro. Você percebeu uma possível reversão aqui e entrou vendido. Mas quando o preço chega aqui, você sabe que ele foi suporte antes, ou aqui, por exemplo. E a pessoa acaba realizando o lucro dessa venda aqui, fazendo o preço subir. E em termos práticos, por que essa linha de suporte, ela acaba suportando ou segurando o preço? Se a gente lembrar lá do livro de ofertas, que a gente falou algumas aulas atrás, você vai reparar que no livro de ofertas, você tem um volume grande de ordens, justamente nesses níveis. Então, quando chega aqui, o preço caindo, 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 caindo aqui, ele vai começar a consumir a liquidez que tem no livro de ofertas de pessoas querendo comprar o ouro nesse nível, porque elas acreditam que aqui o ouro está barato. Aqui a gente pode também, olha só, se a gente quiser fazer a análise do ouro aqui, a gente pode fazer uma linha de tendência. Poderia ser aqui, ou eu posso considerar isso aqui um falso rompimento e fazer essa linha aqui. Então, o que a gente poderia, por essa análise aqui, falar que o ouro está em uma tendência de alta, encontrou suporte nesse nível e que essa tendência de alta vai se resumir ou retornar quando o preço romper essa linha de tendência. E como eu falei no vídeo anterior, é muito comum a gente ver um rompimento, um reteste e depois o preço, e depois o preço, desculpa, vamos lá, e depois o preço subindo aqui. Por isso que é comum quando a gente tem rompimento, seja de níveis horizontais ou diagonais, a gente ter esses rompimentos, ou no inglês se fala breakout, porque muita gente está assistindo esses níveis, olhando para esses níveis e considera que quando existem esses rompimentos, o preço vai continuar seguindo sua tendência. Está certo? Então, para finalizar, eu vou aqui no Bitcoin para a gente ver como ele é bem mais volátil. Vou no gráfico diário, olha, comparando com o euro, olha a volatilidade. Mas a gente vai ver que até em ativo, como Bitcoin, a gente consegue fazer linhas de tendência. Então, a gente tinha aqui, pegando esse nível aqui, uma clara tendência de alta, aqui eu vou, na verdade, vou colocar esse nível aqui, de novembro de 2017. Aqui a gente tinha uma tendência de alta. Olha só como é que aqui ele funcionou como suporte e quando o preço rompeu, a gente teve um forte rompimento. O preço voltou para retestar essa linha de tendência, foi rejeitado, veio testar de novo, foi rejeitado e foi descendo. Então, olhando para esse gráfico aqui diário, análise inicial. Os vendedores estão controlando esse mercado, porque a gente vê aqui uma tendência de baixa se formando com fundos mais baixos, mas uma possível reversão aqui. Uma reversão não confirmada, mas pode ser que o preço tenha encontrado suporte nesse nível. Olha só, vou colocar uma linha horizontal, ele funcionou como suporte aqui, foi resistência aqui e é um nível... Se a gente for olhar, eu vou arredondar aqui, é um nível redondo. Muitas vezes, preços redondos, por uma questão psicológica também, aqui o nível de 7,800, também funciona como suporte e resistência. E o que a gente... Se a gente vier aqui no gráfico de 4 horas, olha só, e vou dar um zoom out aqui, a gente pode fazer essa linha de tendência de baixa aqui, olha que interessante essa linha de tendência de baixa aqui. Teve um topinho aqui, um topinho aqui, o preço respeitou claramente aqui novamente, aqui respeitou, aqui ele meio que brincou com essa linha e no dia de hoje ele foi justamente parar lá nessa linha. Então, o que tem de análise que a gente pode fazer aqui? Para a gente considerar que a gente teve uma reversão dessa tendência de baixa, a gente precisa de duas coisas aqui. Primeiro, o preço fechar acima desse nível anterior, fazendo um fundo mais alto. Correto? E também, ao fazer isso, ele vai estar rompendo essa linha de tendência de alta. Então, nesse momento, a gente não pode descartar que o Bitcoin ainda está numa tendência de baixa. Ficou claro? Enquanto tiver aqui o preço segurando, ele está meio que numa tendência de baixa. A gente poderia até fazer uma linha horizontal aqui, se a gente quiser também, porque se a gente reparar, o preço respeitou esse nível aqui. Ops, apertei errado. Gente, estou desacostumado um pouco com esse teclado. Desculpe, deixa eu voltar aqui. Olha lá. Fazer mais uma linha horizontal aqui. Foi suporte aqui, foi suporte aqui, foi resistência aqui. Aqui também o preço ficou brincando nessa linha, digamos assim. E essa é uma análise que a gente pode fazer para o Bitcoin no dia de hoje, seguindo o gráfico de 4 horas. Então, é isso. Esses foram os princípios do Price Action na prática. Espero que tenha ficado claro para você como que dá para você negociar só com o Price Action, sem usar outros indicadores, como MACD, como RSI, e diversos outros. Por isso que tem gente que fala que está tudo aqui só no preço, que os indicadores são atrasados, porque só analisando fundos e partes mais baixas, você consegue chegar a essa conclusão. Outra coisa que eu queria comentar é como que às vezes a volatilidade quebra as pernas, digamos assim, entre aspas. Porque olha só, ele veio aqui e fez um fundo mais baixo, então você acha, opa, agora vai continuar a tendência de baixa. Aí ele reverteu, se ele subir aqui, ele vai abrir o Range aqui, a Amplitude, e ele pode vir aqui em cima só para poder ativar todas aquelas ordens que a gente sabe que tem aqui. Você não precisa de ser um grande banqueiro para você saber... Eu falei que estava acabando, mas isso é muito importante. Você não precisa de ser um grande banqueiro para saber que aqui nós temos uma série de ordens. tanto de compra para quem está vendido vai ter essas ordens de stop loss aqui e de compra também para quem considerar esse rompimento aqui. Então, por isso que muitas vezes essas linhas de suporte e resistência, elas funcionam meio que como um imã para o preço. depois que o preço rompe o nível, ele vai lá buscar o outro. Porque é meio que o mercado buscando onde está a liquidez. Como eu falei, o livro de ofertas está representando onde tem liquidez no mercado. E o preço tende a ir buscar a liquidez. Para finalizar, eu vou aqui no nosso gráfico aqui de dólar real, porque ele está muito interessante também. Também vou apagar aqui para a gente fazer na mão, remover todas as ferramentas de desenho. Olha que interessante que está. O dólar real, eu vou para o diário aqui. Olha como é que... No caso aqui, ele está claramente num... No inglês é num range. Eu preso aqui nessa amplitude. Eu vou colocar uma linha horizontal, porque funcionou aqui, aqui foi resistência, 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 resistência. E aqui, um nível claro de suporte. E se a gente... Eu vou aproximar. E como eu falei, à medida do tempo que você for usando, fazendo esse tipo de coisa, seu olho já detecta isso quase que automaticamente. Eu vou num gráfico de quatro horas aqui, porque também a gente teve aqui, claramente nesse gráfico mais próximo, o preço ficou por vários períodos aqui preso nesse range. E quando ele rompeu, ele vai lá, puf, rompeu, veio e retestou, igual eu falei aqui. Às vezes ele vem e retesta, e vai continuar. E mostrou uma possível continuidade. Então, analisando aqui no price action puro, o que a gente pode dizer do dólar real aqui? Algumas coisas. Primeiro, olha só, é interessante aqui um acréscimo no volume, que a gente repara desde outubro, comparando com períodos anteriores. Olha só como que esse período aqui teve um volume baixo, lá de junho a setembro. E uma certa lateralidade. Mas, aparentemente, a gente pode ver os compradores meio que dominando esse mercado. aqui a gente já consegue traçar uma linha de tendência aqui. Está certo? Uma linha de tendência de alta. Que o preço, enquanto estiver acima dela, a gente pode dizer que está em uma tendência de alta. E isso vai para qualquer ativo. Você pode analisar o índice Bovespa. A mesma coisa. Olha só, clara a tendência de alta aqui. Eu vou para o diário aqui na Bovespa. Olha só. Ele fez o fundinho lá em 2016. E desde então, a gente pode traçar uma linha de tendência aqui. Tem várias linhas que a gente pode fazer. Eu vou pegar essa aqui. Mas a gente vê claramente topos mais altos se formando. Então, olha só. Nos últimos dias, a gente teve aqui quedas no Bovespa, mas depois de uma forte alta. E o preço veio, eu vou colocar aqui no gráfico de 4 horas. Ele veio e parou bem nesse nível aqui que ele tinha parado antes. Esse nível funcionou como suporte aqui, como suporte aqui e está aqui. Então, o rompimento dessa linha de suporte aqui pode indicar uma continuidade dessa mini tendência de baixa que está se formando aqui. Ou, o preço pode respeitar e talvez você possa analisar isso aqui como uma boa oportunidade de compra. Ou, se você é mais conservador, você pode esperar o preço retornar aqui. Aqui a gente tem um outro nível interessante. Que aqui a gente provavelmente vai ter uma confluência, que também é uma coisa que os analistas técnicos estão sempre procurando. Aqui a gente vai ter uma confluência de um nível de tendência diagonal com um nível de suporte. Então, esse nível aqui pode também meio que funcionar como um rimazinho para o preço. E aqui vai ter uma forte briga de compradores e vendedores. Está certo? Mais uma vez, o vídeo ficou maior do que eu imaginava quando eu ia terminar e eu aumentei ele. Mas eu espero que você tenha gostado desses adendos finais aí. Se você gostou, não esquece de dar um joinha, curtir o vídeo, compartilhar. dessa forma você ajuda o nosso canal e a gente continuar trazendo conteúdo gratuito para você. Se você ainda não é assinante, assina o nosso canal. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.